E a Zona Leste recebe neste fim de semana um festival de bandas independentes. Walter Frota tem os detalhes. É isso mesmo, o festival de verão aqui da Zona Leste acontece há 32 anos e reúne uma quantidade muito grande de artistas aqui mesmo na Zona Leste de Manaus. E nós estamos aqui em um estacionamento de um shopping localizado bem aqui ao lado da Grande Circular. Eu vou conversar com o Alex Gomes, que é um dos organizadores, o presidente dos festivais aqui da Zona Leste de Manaus. Alex, são 32 anos revelando e também reunindo os artistas locais. É isso mesmo, por isso que é feito o festival de verão na Zona Leste. Nós damos muita oportunidade para todos os artistas que querem participar do festival. É 32 anos, vem acontecendo na Zona Leste, uma coisa que a gente faz para a comunidade. E convidando todos daqui da Zona Leste para participar com a gente, que é em meio de setembro, é o melhor festival que tem na Zona Leste, é esse que nós estamos fazendo. Espero muito mais todos os anos acontecer no mesmo local. A cada noite são quantos artistas se apresentando? São três bandas por noite que estão se apresentando aqui no festival. Muito obrigado pelas suas informações. A gente conversa aqui com a Júcia Carvalho, que também faz parte da coordenação e inclusive vai lançar o CD aqui no festival, não é isso? Pois é, ter toda essa oportunidade de estar no festival de verão. Eu já cantei em outros eventos dessa edição do festival, mas esse ano em especial também é contribuindo aí na parte da divulgação, da promoção toda e organização desse evento. E é claro, super feliz aí de estar usufruindo de toda a estrutura e de toda a comunidade que esse evento traz para a gente e está lançando esse CD novo, é o CD Júcia Carvalho do sertanejo universitário. Obrigado Júcia Carvalho, cantor e coordenador aqui do 32º Festival de Verão da Zona Leste de Manaus. Lembrando que as pessoas que vêm até aqui ao festival, que fica aqui no estacionamento de um shopping aqui na Zona Leste, vão encontrar aqui barracas com comidas típicas, tem ali brincadeiras para crianças. É só vir aqui e se divertir, só uns três dias. Começou na sexta-feira e vai até o domingo dia 18. Lembrando sempre que a entrada é gratuita. Volto com você ao estúdio. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus para este domingo. Enrique Oliveira, do Solidariedade, pela manhã faz caminhada no Alvorada 2 e à tarde grava programa eleitoral. Isa Abraão, do PDT, se reúne pela manhã com lideranças do Nova Floresta, à tarde com comunitários da Cidade Nova e à noite tem reunião no Morro da Liberdade. José Ricardo, do PT, na parte da manhã faz caminhada na Cidade Nova e à tarde tem reunião no Ramal do Brasileirinho. Luiz Castro, da rede pela manhã, tem reunião com professores, à tarde grava programa eleitoral e à noite se reúne com a equipe de marketing. Marcelo Ramos, do PR, participa de café da manhã com militantes do PSD. Depois almoça com farmacêuticos no Monte das Oliveiras. O professor Marcos Queiroz, do PSOL, tem atividades pela manhã quando visita comunitários na Japinlândia e depois faz caminhada no Manoa. Serafim Correia, do PSB, tem caminhada pela manhã no Oswaldo Frota. Silas Câmara, do PRB, pela manhã tem caminhada e à noite participa de reunião com lideranças comunitárias aqui na capital. O candidato Arthur Neto, do PSDB, não mandou a agenda até o fechamento dessa edição. No fim da tarde dessa sexta, o pai e o filho de um candidato a prefeito do município de Anamã sofreram um acidente. A aeronave em que eles estavam, com o destino a Manacapuru, caiu em um barranco por causa de uma tempestade. O piloto também se feriu. Todos foram socorridos no município e depois trazidos ao Hospital João Lúcio, na zona leste da capital. Os comerciantes em Manaus começam a preparar as lojas para o Dia das Crianças. Apesar da expectativa de crescimento nas vendas ser apenas de 1%, os empresários estão otimistas. Falta menos de um mês para o Dia dos Pequenos e a procura pelos presentes já começou em algumas lojas. Opções não faltam. No centro da capital, os preços variam de R$ 5 a R$ 200. E não é novidade que os desenhos animados e personagens de filmes são os queridinhos. Alguns até interagem. Além dos brinquedos dos super-heróis, Batman, Capitão América, agora nós temos brinquedos de interatividade. A família inteira participa, é muito interessante. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, a expectativa de crescimento nas vendas este ano é de apenas 1%. Apesar disso, os comerciantes estão otimistas. Até apostam nas promoções para atrair clientes. Nós estamos contando com a melhora, com a melhoria, com bastante vendas. Até porque está próximo das crianças, a gente tem promoções a partir de R$ 10. A gente vai agregando valores, no caso, este ano. Além dos brinquedos, que nós temos a oferta, que é bem variada, que ainda está chegando. Agora, acho que no final do mês, pegando o outro mês, eu estou querendo agregar outros valores. Algodão doce, pipoca, isso tudo para chamar a cliente. E aproveitar que a gente fica na entrada, e com mais variedade de brinquedos. Os preços promocionais são mesmo a saída. Com a crise econômica, o poder aquisitivo de compra do consumidor diminuiu. Prova disso é a dona Hans, avóis de dois netos. Em 2015, ela gastou R$ 250. Este ano, o valor caiu para R$ 100. A gente está passando por uma crise, então a gente tem que agradar tanto os filhos como os netos. No momento, a gente não pode dar o que as crianças querem, a gente tem que dar o que a gente pode dar. Então, eu acho que vai ser bem mais barato. Rãs não é a única. Muita gente já planeja quanto gastar. Só que antes, é preciso fazer aquela famosa pesquisa de preço. Vai pelo preço, porque se for pelo brinquedo, cada brinquedo tem cada um valor diferente. Apesar da crise, você faz um esforço e tenta comprar aquilo dentro das suas possibilidades. Em comemoração ao Dia da Responsabilidade Social, uma faculdade na Zona Centro-Sul de Manaus ofereceu à comunidade atividades gratuitas de saúde, educação e meio ambiente. O objetivo aqui é integrar os acadêmicos com a comunidade. Ao todo, foram 35 cursos de ensino superior envolvidos no evento, entre os serviços oferecidos, medicina veterinária, aferição de pressão, testes rápidos de glicemia, orientação e avaliação nutricional. Nós estamos ofertando todos os serviços à comunidade interna, à comunidade acadêmica e à comunidade externa, que é a comunidade Vila Amazonas, que nós a trouxemos para dentro da faculdade, para conhecer, para participar dos nossos serviços. Quem aproveitou já deu para saber um pouco de como anda a saúde, né, Rosiane? A glicemia está ótima. A pressão que deu um pouquinho alterada, mas devido à correria para chegar para o curso, ela achou que pode ser também a questão da urina, que eu tenho que fazer mais, descansar um pouquinho, né, então pode ser isso que alterou. A iniciativa foi da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior em celebração ao Dia da Responsabilidade Social, que é hoje. Estamos nos mobilizando com mais de 800 instituições no país inteiro para mostrar que o ensino superior, privado, brasileiro, também está comprometido com o bem-estar da sociedade. A gente fala de esporte porque hoje o dia foi de corrida na Vila Olímpica, que reuniu 1.700 atletas, entre eles 500 crianças. As informações com o repórter Walter Frota. É isso mesmo, é a participação da criançada aqui na primeira horinha de corrida Kids e Teens, que foi o verdadeiro sucesso. Cerca de 500 crianças inscritas, entre 1 a 17 anos. Os pais trouxeram as crianças para correr para incentivar o espírito de competição. Nós tivemos a ideia de incluir o evento para toda a família, e aí nós criamos a horinha de corrida, que é uma corrida que vai de 0 até 17 anos. A novidade é justamente a turma infanto-juvenil, a turma de 12 a 15 anos, que geralmente, de 12 a 17 anos, aliás, que geralmente não era incluída nas demais corridas Kids, e nessa corrida a gente está envolvendo todo esse público. A família já gosta de correr, né, essa primeira corrida dela. Para a gente é importante porque faz parte também de um aprendizado de competição, de saber como se comportar em meio às adversidades, para a gente é importante também. Isso é apenas uma prévia para a corrida de revezamento que vai acontecer logo mais. São 4 horas de corrida. Walter Frota, para o Jornal em Tempo. Futebol feminino. As meninas do Iranduba bem que tentaram. Saíram atrás no placar, pressionaram e viraram sobre o crespão do Distrito Federal. Mas mesmo com a vitória de 2 a 1, o Hulk da Amazônia está eliminado da Copa do Brasil. O Verdão começou no ataque e o crespão trabalhou nas jogadas ensaiadas. Em uma rebatida, sobrou para a lateral. No cruzamento, Dani, camisa 10, marca o primeiro gol do crespão. Quase o Iranduba empata, mas a bola foi para fora. As meninas do crespão não vieram para brincar. Elas também partiam para o ataque. É, o primeiro tempo ficou em 1 a 0. Já o segundo tempo começou na chance do Iranduba empatar. E não é que empatou. Ingrid, de cabeça, depois da cobrança de escanteio, mandou para dentro do gol. O crespão não arregou e partiu para cima. Depois da segunda falta, a camisa 5 do crespão foi expulsa do jogo. O Iranduba não desistiu. A Elisa marca o segundo gol. Entre dribles, faltas, chances perdidas, o jogo terminou em 2 a 1. O Iranduba teria que ter dois gols de vantagem em cima do time adversário. Mesmo com a vitória aqui no jogo, o Hulk da Amazônia deixa a competição aqui em Manaus. Precisávamos fazer três gols a mais e tentamos reagir no segundo tempo. Nosso time não descansou em um momento, nós fomos muito bem. Só que, infelizmente, o árbitro também não ajudou nenhum pouco. As meninas souberam, tiveram atitude, a gente conseguiu dois gols aí. E, infelizmente, a vitória não nos deu a passagem. Agora é deixar a poeira baixar e continuar o trabalho. E hoje pela manhã, Rio Negro e São Raimundo se enfrentaram pela sexta rodada do campeonato amazonense. O jogo foi na Arena da Amazônia. Em uma arena da Amazônia praticamente vazia, só dava para ouvir a pequena, mais barulhenta torcida do São Raimundo. Os rio-negrinos eram poucos mesmo e estavam mais quietos. Só reclamaram do horário do jogo, marcado para as 11 horas da manhã. Não existe no nosso clima, 11 horas da manhã não existe. Tem que colocar um horário mais apropriado para os jogadores jogarem. O Rio Negro apostou na experiência de jogadores rodados, como o atacante Abuda, ex-Corinthians, e o meia Alain Bahia, ex-atlético paranaense. Mas com a bola rolando, foi o São Raimundo que, aos 18 minutos, assustou com este chute. Aos 21, por um detalhe, a bola foi parar na trave. O torcedor sentia, o gol estava perto, e veio nesta bola. Que o zagueirão Diego Gaúcho pegou de primeira. Felicidade de pegar um bom chute, de esquerda, ainda que não é a boa, né? E fazer o gol. O São Raimundo até poderia ter saído vencedor da primeira etapa. Pois é, poderia. Mas a aposta do Rio Negro, nos jogadores veteranos, deu certo. E foi com o homem da bola parada desse time. Alain Bahia, ele bate falta, escanteio e também pênalti. Os treinadores confiam muito no nosso potencial e a gente fica feliz pelo que a gente vem mostrando em campo. O primeiro tempo terminou empatado. O negro só chegou em bola parada, o primeiro tempo todo do São Raimundo. O time está jogando muito melhor, redondinho, só falta a bola entrar mesmo. Na segunda etapa, aos 12 minutos, por pouco a Buda não desempatou para o galo da Praça da Saudade. Um minuto depois, pênalti para o São Raimundo. Americano, artilheiro do time, foi para a cobrança e... Acabei sendo infeliz ali, mérito para o goleiro deles. Mas é isso aí, é uma luta aí que não dá tempo de ficar chorando. É, depois disso, os jogadores foram vencidos pelo cansaço. Já o jogo terminou sem vencedor. Obviamente, quando se ganha, eu sou o melhor técnico do mundo. Quando se perde, o meu time é o pior time. O São Raimundo é assim, já joguei, essa é a minha quinta passagem aqui. Já joguei duas séries B do brasileiro, é assim, em qualquer lugar. O trabalho tem que continuar. O que foi importante é que o Rio Negro, pelo menos dentro de campo, foi mais aguerrido, teve mais vontade, teve mais padrão tático. Com o resultado, o Tufão da Colina foi para seis pontos. Já o Rio Negro está com quatro. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Aproveite o fim de semana e até a próxima.